Pela segunda vez no futebol alagoano, Juninho Potiguar já mostrou pra que voltou. É, são dois belos gols assinados pelo Potiguar, que está no CRB desde o início da temporada. Quem quer mais? A tendência é manter focado, pra que possa acontecer mais ainda coisas boas pro time, fazendo os gols e dando felicidade aí, dando alegria a essa torcida aí. A base dele foi no esporte do Recife, e agora Juninho diz que está numa excelente fase da carreira. E se o momento profissional é bom, o pessoal é ainda melhor. Ah, com certeza, é, benção de Deus agora, é, essa nossa filha, né, minha esposa. Fez o primeiro aninho agora no dia do clássico, e eu tive a felicidade nesse dia de poder fazer o gol, é, manejar ela, né, dedicar essa vitória, o gol pra ela. E minha esposa também, todos os jogos, dedico a ela, os gols. Ela dizia que é que eu jogo, todos os jogos, eu jogo com, tiro a aliança e boto, no lugar da aliança, eu boto uns paradapos aqui. Toda comemoração do gol, beijo a aliança. E muito, sou muito feliz aqui na Lagoas, com esse grande desempenho que estou tendo aqui no CRB. É, e agradeço muito a, e ela sempre está lá e me apoiando, todos os momentos, me dando força. E cada dia que eu chego em casa, que é, dou aquele abraço nas duas, isso aí me fortalece cada vez mais. Ele se classifica como um paizão, sabe? Aquele pai babão, aquele pai coruja, que sempre quer estar com a filha, brincar com ela. E eu pretendo conseguir assim até o crescimento dela todinha, até estar grande. Depois, quando estiver grande, já não, eu sabia que era brincadeira mais, né, tem que aproveitar agora quando está pequena. A família até se habituou a ficar longe dele por causa dos jogos, mas ainda bate aquela saudade. Aí eu saio, começo a chorar, aí a alegria grande é quando eu volto do treino, quando eu chego do jogo. Tipo, ela está sentada no sofá e quando ela me vê, dá um pulo, já desce, ela desce, se arrastando do sofá e corre, me abraça e vai para os meus bastos. Daí não quer sair mais, é só felicidade. Olha só, Juninho bateu para o gol, gol! Beleza, eu tenho que agradecer, só agradeço por tudo que, esses momentos todos que você está comigo desde o começo. E tenho certeza que a nossa filha agora, que veio com um aninho, só tem a fortalecer mais ainda o nosso amor. E agradecer a Deus por ter colocado você na minha vida e a nossa princesa aí, que continue assim, só alegria, bastante amor entre a gente. Que Deus ilumine cada vez mais nossos caminhos. Obrigado. Obrigado.